Estamos aqui na Dili, com o diretor Jefferson Furtanau, vamos falar das vantagens do GC2, que é um sucesso. Vibo, o que a gente tem aqui? A gente tem mais por menos. A gente tem um carro completo, que aquilo que nos outros é acessório, no nosso vem de série. Então, tu tem sensor de estacionamento traseiro, tu tem ABS com EBD, tu tem airbag nesse carro, ar-condicionado, direção hidráulica, CD com MP3, rodas de liga leve, farolete. Então, tu vem com um carro completo, tu não precisa colocar nada nesse carro, a não ser se tu quiser colocar o sensor para baixar e levantar vidro no interface, porque até alarme já vem no carro. E um carro de R$ 31,900, viu? Apenas R$ 31,900, o que vem opcional para os outros aqui é de série? Essa é a grande diferença dessa marca. A Dili é uma marca sem fronteiras. É uma marca chinesa, que é dona da Volvo, tem um projeto sueco por trás desse carro, produzido no Uruguai e comercializado no Brasil. Então, é uma marca sem fronteiras. Dá para dizer que a gente cruzou por quatro países, para estar chegando aqui na venda. E o preço, simplesmente, R$ 31,900. Papai Noel chegou na Dili. É, desde sempre. Papai Noel eterno, porque esse é o preço do carro desde que foi lançado. Se tu pegar nesta versão, num carro pequeno, num compacto premium, e colocar o que tem de equipamento aqui num carro nacional, tu vai ver que ele vai custar 20% mais caro do que é o GC2 hoje. Vem, então, você. Até a Dili. R$ 31,900 com tudo isto. Dili é sucesso! S借ardin' 30,000 50,000 50,000 53,000 c$3 3,000 verd Somos em 60,000 50,000 20,000 stuff US, 50,000 70,000 Suzuki 2000 e Wa que 62,000 kol mês あー